Há quem diga que o futebol de periferia não tem o seu reconhecimento, mas é daqui, do meio dessa galera jovem, que sai grandes profissionais. Ian tem apenas 14 anos e é o mais novo do elenco do Sub-17 do Coriçabá. Ele chegou aqui no ano passado. O incentivo veio do pai e agora sonha alto. É uma coisa que eu sempre sonhei desde criança, que botei na minha cabeça que ser jogador é uma prioridade na minha vida. Primeiramente os estudos, né? E eu quero ser jogador para dar uma casa para o meu pai, para a minha mãe e realizar esse sonho para mim e para eles. Com 16 anos, o zagueiro João é o capitão do time. Antes de chegar aqui, o Autos já tinha sido a sua casa e agora orienta a equipe com experiência. Seu sonho de jogador é emplacar no time, jogar pelo Palmeiras e mudar a vida da família. Principalmente para o time da Europa, jogar na Premier League, no campeonato da Silêncio, mas um sonho que eu tenho mesmo no momento é jogar pelo Palmeiras. Trazer dinheiro é foco. Tudo que a gente quer é dinheiro hoje em dia e dar um futuro melhor para a família. Sonhos que podem se tornar realidade. Ser uma comunidade que não existia um campo de futebol. E a gente, através de minha pessoa, conseguiu espaço e fizemos essa prática aqui, o campo de futebol, para que as crianças da comunidade pudessem ter o seu local ideal para a prática de esporte. A gente realiza muito sonho de criança. Às vezes, as crianças não têm a oportunidade de poder treinar, não ter um lazer, um local. E essa praça de esporte, o Manoel Evangelista, mais conhecido como Galegão, é um local ideal para que possam as crianças se divertirem e virem o lazer e até ir fazer o lado social. O Campeonato Piauiense Sub-17 é uma importante vitrine para jovens sonhadores do futebol. Jogar em um time de base proporciona oportunidade e visibilidade para atletas em início de carreira. Além disso, fortalece o crescimento sustentável do futebol piauiense. A gente já começou a nossa pré-temporada já no início do ano. A gente já deu início aos trabalhos físicos. E os trabalhos vêm sendo bem contínuos, para falar a verdade. Eles já vêm com... Alguns já têm o treinamento de outros times e acabam que o físico deles já é bem desenvolvido. Esse ano a gente está com o intuito de disputar realmente algumas finais e espero conseguir com eles. No caso, muitos deles têm bastante qualidade, a gente já sabe disso. Não é à toa que a gente trouxe muitos de fora. A gente tem atletas de timão, a gente tem atletas de todos os santos. E o nosso intuito é esse. Esse ano a gente brigar por títulos. Lutar pelo sonho de cada um deles é o que a equipe técnica faz. Cada um tem a sua história de superação. Um trabalho que também vai influenciar no futuro dos atletas. Por aqui, os treinos acontecem de segunda a sábado. E envolve a comunidade e outros times parceiros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.